Boa tarde, tudo bem? Tudo certo com vocês? Tudo jóia? Vamos continuar então com o nosso curso, com a nossa aula. Porém, hoje nós não vamos ver nenhum conteúdo da apostila mais adiante hoje. Por quê? O nosso conteúdo do Excel, então, vamos determinar nele uma divisão. Por que uma divisão? O que eu passei até agora para vocês, essas funções básicas da soma, a questão da replicação de células, e a questão de cálculos básicos e vocês fazerem uma tabela, isso todos têm que sair sabendo. Eu não posso, isso é o básico que vocês têm que saber do Excel para vocês construírem uma tabela mais para frente, tá bom? Então, nós vamos colocar essa divisão hoje aqui. O que a gente fez até o momento, nas últimas três aulas, essa é a nossa quarta, quarta aula, se não me engano, acho que é a quarta, né? É, quarta aula. Vocês, então, vão fazer uma pequena atividade, uma revisão, acho que na próxima aula também, eu vou ver qual o número de aulas que vocês têm, vocês também vão fazer essa revisão na próxima aula. E, então, depois que vocês fizerem essa atividade, eu vou estar corrigindo e mostrando para vocês. E, talvez, na próxima aula a gente faça também uma questão assim para poder garantir a fixação desse conteúdo. Então, não que o próximo conteúdo vocês não precisam saber, se souber, é muito importante. Porém, ele é um conteúdo, então, mais avançado. Alguns podem ter uma facilidade, outros têm um pouco menos facilidade. Porém, até essa aula, que a gente passou nas últimas três aulas, todo mundo tem que saber de cor. E uma coisa que eu vi, que tem pouca gente que está me entregando a atividade. Então, tem poucas pessoas, no final da aula, entregam a atividade. Eu não sei se é por algum problema, que vocês não conseguem alguma dúvida lá no momento de entregar. Então, vou tentar estar facilitando para vocês. Quem tiver alguma dificuldade, pode estar pedindo, não consegue entregar pelo formulário. Eu vou passar o meu e-mail, então, para mandar pelo e-mail a resposta das atividades. Ou, se você tem alguma dúvida que não consegue mesmo fazer essa atividade, então, eu posso estar ajudando. Não tenho medo, não tenho vergonha. Qualquer coisa que vocês tiverem, eu estou aqui para ajudar vocês. Então, no começo, agora, o que eu vou fazer? Eu só vou passar para vocês a atividade. Deixa eu procurar aqui no computador. A atividade que é, eu estava com ela aberta e acabei fechando. Vamos aqui. Eu vou copiar ela e vou mandar lá para o grupo de vocês do WhatsApp. Então, mandei ela no grupo de vocês. Eu só vou abrir ela aqui para ler com vocês, como que vocês vão estar fazendo ela, tá bom? Então, só vou compartilhar, então, minha tela aqui rapidinho. Então, é essa atividade aqui. Faça uma tabela com as seguintes colunas e coloque nas células os valores correspondentes, respeitando as células que têm valor fixo e as que têm valor calculado. O que é isso, então? Vocês vão fazer essa tabela com essas células. Nessa lista aqui, então, o que está em negrito é as células, que vocês vão colocar o nome delas, o cabeçalho. E ao lado está a descrição dos itens. Então, nome, valor do salário, tudo isso vão ser os cabeçalhos das colunas. Então, a princípio, vocês vão vir e vão fazer assim, nome, valor do salário, valor do vale, INSS, valor do INSS, tipo do bônus, Bônus, valor do bônus e o último item, salário líquido. Então, esses itens vocês vão colocar. Vai ser a estrutura básica da tabela de vocês. E agora, só vamos fazer uma leitura aqui do que vai em cada item. Primeiro item, lista com os nomes dos funcionários. Então, você vai colocar os nomes, você vai criar, tirar da sua cabeça os nomes aleatórios, lá, inventa o nome para eles e, no mínimo, 10 itens. Então, uma lista com 10 itens. Ao lado, o valor de salário que cada funcionário recebe. Depois, o valor do vale é igual a 20% do valor do salário. Então, vocês vão estar calculando. Você lembra como é que calcula a porcentagem? Esse cálculo é importante, pessoal. Todo mundo tem que estar sabendo como calcula uma porcentagem no Excel. Você pega o valor que você tem. Então, é 20% do valor do salário. Então, você pega o valor do salário, divide por 100 e multiplica pela porcentagem. Nesse caso, por 20. É sempre assim. Para todos os cálculos que tiver porcentagem, é essa fórmula. O valor original dividido por 100, multiplicado pela porcentagem. Sempre vai ser assim. Depois, a porcentagem do INSS. O valor do INSS, esse porcentagem do INSS também é um valor que vocês vão digitar. Um valor qualquer. Entre 5 e 15, no máximo. Entre esses valores, 7, 10, 9. Então, é um valor de porcentagem desses aí. Valor de INSS. Então, é o valor em reais, referente ao percentual do INSS aplicado sobre o salário bruto. Então, novamente, vocês vão estar fazendo o cálculo de porcentagem da mesma forma que antes. Só que a diferença é que vocês vão usar o salário bruto. O salário bruto é a soma do salário e do vale. Então, vocês têm que somar esses dois antes de fazer a porcentagem. Aqui, então, tem tipo de bônus. O que está escrito ali? O tipo do bônus pode ser sim ou não. Se o funcionário tem ou não o direito a receber o bônus. Então, vocês vão colocar nessa célula, dessa coluna, somente a palavra sim ou a não, variando de uma célula para a outra. Bônus. A porcentagem que esse funcionário irá receber de bônus. Então, vai também ser um valor porcentagem. Assim como vocês colocaram lá no INSS, o valor em porcentagem aqui também vai ser um valor qualquer. Beleza. E agora, aqui vocês vão me bater a cabeça um pouquinho. O valor do bônus deve ser calculado se na coluna, aqui está direito a bônus, mas é na tipo de bônus. Eu só escrevi errado o nome da coluna ali. Mas não interfere em nada. Vamos só considerar. Na coluna tipo de bônus, estiver sim. Então, se lembra que naquela coluna você vai ter sim ou não. Caso esteja não, o valor será zero. Então, se estiver não, é zero. Se estiver sim, será calculado o valor percentual do bônus sobre o valor do salário. Então, você vai pegar o salário e vai fazer a conta aplicando essa porcentagem de bônus aqui. O bônus porcento no salário, se for sim. Para isso, vocês vão utilizar aquela fórmula lá da página 137 da apostila. A fórmula C. Então, se lembra que ela tem a condicional dela. Então, uma condição, ponto e vírgula. E você coloca o valor se for verdadeiro, ponto e vírgula. E depois o valor se for falso. Então, vão utilizar aquela fórmula. E por último, o salário líquido. É igual a soma do salário, do vale e do bônus. Então, você soma esses três. O salário, o vale e o bônus. E subtraindo o desconto. Que é o desconto do INSS. O valor do INSS, no caso, é o valor de desconto. Beleza? Então, tá. Está lá no grupo de vocês. A atividade para vocês fazerem. Quem for, quem estiver depois assistindo essa aula pelo YouTube. Então, faz a atividade. Depois vai ter a correção. Mas, tenta fazer a atividade o máximo que conseguir. Para depois aplicar a correção. Beleza? Beleza, então, turma. Agora, vamos fazer a correção da atividade. Então, está aqui na tela. Então, vamos começar aqui. Primeiro item. O que que era? O nome. Que era um nome qualquer que vocês iriam informar na tabela de vocês. Vou colocar esse item aqui em negrito. Então, vamos colocar nomes aleatórios aqui. Tem os nomes colocados. E aqui, o valor do salário é a minha segunda célula. O segundo item que eu devo informar. Então, vamos colocar valores qualqueres. Aqui também. Vamos determinar esse valor como moeda. E o primeiro item que a gente vai calcular é o valor do vale. Então, lá pedia para nós colocarmos o valor do vale como 20% do valor do salário. Então, como que nós vamos fazer? Sinal de igual. Para nós acionar uma função. Vamos abrir parênteses. Vamos selecionar o valor do salário. Então, é o valor do salário. Barra. Que é o sinal de divisão. Dividido por 100. Fecho parênteses. Nesse momento que eu coloco B2. Dividido por 100. O que que eu estou fazendo? Eu estou quebrando o valor do salário em 100 partes iguais. Então, uma divisão faz com que todas as partes fiquem iguais. Então, eu fiz 1850 dividido por 100. Então, eu tenho 100 partes iguais. Porém, eu quero 20%. Então, eu quero 20 partes dessa. Então, eu vou multiplicar. Vou colocar o asterisco da multiplicação. E multiplicar por 20. É o valor de 20 que eu quero. B2 dividido por 100 vezes 20. Enter. Para gravar. R$770,00 é o valor do vale que esse funcionário vai ter. Ok. Então, eu vou replicar aqui para baixo. Beleza. Calculou o valor do vale de todos esses funcionários. Segundo item aqui. INSS. Então, é valores aleatórios que eu posso colocar aqui. Então, vamos colocar então. 8, 8, 7, 8, 9, 9, 9, 8, 9. Beleza. Somente valores aleatórios aqui do INSS. Agora, eu tenho que calcular o valor do INSS. Aqui é INSS por cento, né pessoal? INSS por cento. Aqui, eu tenho que calcular o valor em reais desse INSS. E o que eu preciso? Eu preciso calcular o salário bruto primeiro. Então, eu quero calcular o salário bruto para chegar no INSS. E o que é o salário bruto? É a soma do salário com o vale. Aqui, vocês podem fazer de duas formas. Primeiro, somar esses dois numa nova célula ou colocar aqui. Eu vou criar uma nova célula para ficar mais fácil. Então, inserir. E aqui, eu vou vir colocar salário bruto. Beleza. O que é o salário bruto? É igual o salário mais o valor do vale. Simplesmente isso. É um mais o outro. É uma conta de mais básica. O valor do salário mais o vale. Enter. Beleza. Aqui, então, eu tenho o salário bruto. Ok. Agora, aqui, o valor do INSS. Eu posso fazer, então, de duas formas. Eu poderia vir aqui e somar o valor do salário mais o valor do vale, que ia dar certo também. Mas, como agora eu já tenho o salário bruto aqui, então, eu só uso essa célula D2, que é a célula do salário bruto. Então, eu vou selecionar ela. Fórmula D2, como é uma porcentagem, novamente, eu uso a mesma fórmula, barra, divisão por 100, fecho parênteses e multiplico. Agora, não é por 20. 20 era lá no vale. E multiplico por 8. Então, eu vou selecionar essa célula aqui, E2, que é a célula do INSS do valor percentual dela. Ok. A minha fórmula básica é essa. Se eu tivesse que somar o valor do salário e o do vale, sem criar essa coluna salário bruto, aqui ia ser B2, mais C2, dividido por 100, multiplicado por E2. Beleza? Beleza? Então tá, vamos continuar aqui. Poderia fazer assim que ia dar certo também, da mesma forma. Mas vamos vir aqui, só selecionar D2. Beleza. 177 é o valor do INSS. Agora eu vou replicar aqui para baixo. Ok. E agora eu tenho o tipo do bônus. Então, que eu ia escrever sim ou não. Isso ia variar, então, dos funcionários que tinham ou não o direito a bônus. Então, eu posso escrever sim, 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 sim. Eu vou colocar nesse um não. Eles vão colocar um sim, nesse um não também. Nesse um sim. O que é para fazer no valor INSS? O valor do INSS, ele é o valor que a gente usa dessa porcentagem baseada no salário. Então, eu tenho o INSS por cento e o valor do INSS. Então, eu vou calcular aqui. Deixa eu abrir a célula. Eu vou calcular o valor do INSS com base no meu salário bruto, que eu tenho aqui. Então, é D2 dividido por 100, para eu fazer a porcentagem, vezes E2. Então, assim, eu calculo o valor do meu INSS. Beleza? Essa é a porcentagem. Ok. Agora eu determinei aqui o tipo de bônus. Então, alguns vão ter, que está escrito sim, e outros não. Aqui, então, é a porcentagem do bônus que os funcionários vão ter. Então, vou colocar tudo padrão. Vou colocar tudo 15 aqui. Não, vou colocar menor, senão vai dar muita diferença. 10 por cento. Tudo 10 por cento. Esse aqui é o bônus em porcentagem. Beleza? E agora, aqui vem onde a maioria de vocês estava quebrando a cabeça, que é o valor do bônus. Então, como que eu determino o valor desse bônus aqui? Eu vou ter que utilizar a fórmula C, que está lá na página 137 da apostila. C, igual, S, E, D, C, TAB. Clica o TAB, que ele vai me abrir as opções. Então, primeiro, o que é o teste lógico? Então, lá estava escrito que eu devo calcular o valor do bônus, se o tipo do bônus for igual a sim, ele calcula. Senão, é zero. Então, qual que é o teste lógico? É se o tipo de bônus, que está aqui na célula G2, é igual a sim. Então, vamos colocar aqui, sim. Ok. Sempre que eu vou trabalhar com palavras dentro de uma fórmula, eu tenho que colocar entre aspas. Você lembra, pessoal? Então, essa é a fórmula. Se G2 é igual a sim, é a minha condição. Se for verdadeiro, o que eu vou fazer? Então, eu vou vir aqui, pegar o salário, vou dividir por 100 e vou multiplicar pelo bônus. Essa é a fórmula. Então, se sim, eu vou calcular o bônus. Coloquei a fórmula básica aqui que eu usei, tanto para calcular o INSS, como para calcular o valor do vale. Só que agora eu só vou usar com base no valor do salário. Então, tá. B2 dividido por 100 vezes o valor do bônus, que é 10. Está na célula H2. Simplesmente assim. E se for não, o que pede lá? Para digitar um zero. Então, eu vou colocar um zero. E fecho parênteses, terminei a minha função. Então, assim vai funcionar. Então, vamos rever ela. Então, lá fala que se o tipo do bônus for sim, então, se G2, que é onde está o tipo do bônus, for igual a sim, eu vou calcular o bônus com essa formulazinha aqui. B2 dividido por 100 vezes H2. Se não for igual a sim, vai ser zero. Ok? Simplesmente isso. E agora, eu dou um Enter. Então, 185 é o valor do bônus. Só deixa eu colocar aqui como o valor de moeda. E agora, eu posso replicar para baixo aqui toda a função. E agora, vocês podem ver que aonde tem não escrito, o valor do bônus só ficou com um tracinho. Esse tracinho é a mesma coisa que zero. Sempre que tiver RS e um tracinho, vai ser a mesma coisa que zero. Em alguns computadores pode estar zero e em alguns pode estar sim. Isso pode variar. Se eu venho aqui, por exemplo, nesse funcionário onde está sim e coloco não, pode ver que ele não tem mais o direito ao bônus. Vamos dizer, nunca está não. Eu venho aqui e coloco sim. Agora, ele já calculou o valor de bônus dele. Beleza? Isso eu posso estar alterando. E toda vez que eu vou pagar um funcionário, ele pode ter essas condições diferentes. Então, eu vou fazendo a função, ela sempre vai estar ali para me ajudar. Ok. E agora, nós vamos ver o salário líquido. Como que a gente chega no salário líquido? Lá, a gente falava que era a soma do valor do vale, do valor do salário e do bônus, menos o valor do INSS. Então, é igual o salário, mais o vale, mais o bônus, menos o valor do INSS. Então, selecionei as quatro células ali. Eu primeiro, eu tinha o salário, mais o vale, mais o bônus, menos o INSS, que é o desconto. Então, o INSS é sempre um desconto, pessoal. Sempre que for fazer uma tabela de salário e coisas assim, vai ser um valor de desconto o INSS. Ok, e dei um enter e gerou o valor total de salário desse funcionário. E agora é só replicar para baixo e eu tenho o valor de salário que todos os funcionários vão estar recebendo no final. Beleza, pessoal? Tudo certo? Tudo entendido? Essa é a explicação da resolução da nossa aula de hoje. Ok? E quem está fazendo, então, a aula pelo YouTube agora, que viu a explicação, passa lá, faz a resolução do problema no seu computador e depois manda a atividade para eu poder corrigir e garantir a presença de vocês, beleza? Quem está fazendo aula assistida, depois da aula normal, só assim que eu posso garantir a presença, tá bom? Obrigado.